Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como é que você pode estar fazendo seu RG digital pelo celular E se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Agora chega de enrolação? Bom pessoal, sabemos que saiu o novo RG digital para alguns estados Bom, o novo RG digital será um documento oficial dos brasileiros Onde o número do documento não será o número do próprio RG Ou de registro de identidade Mas sim o cadastro de pessoa física que seria o CPF do cidadão Bom, essa mudança ocorre justamente para acabar com o sistema atual Onde cada estado tira o seu próprio número de RG Bom, vou abrir aqui a Google Play Store Primeiramente, você vai digitar aqui RG digital, não tem segredo Show de bola, achei aqui o app, tá pessoal? Que é esse aqui Bom, só clicar aqui no botão instalar Aguardar um pouco E se você caiu aqui de paraquedas, aproveita e já se inscreva aqui no canal Eu posto vários vídeos e conteúdo Tanto aqui, tanto lá no Instagram Certo? Bom pessoal, vou abrir aqui o aplicativo Não tem segredo Após abrir o aplicativo vai aparecer essa logo aqui Bom, aqui nessa tela pessoal, é muito simples Seja bem-vindo a esse aplicativo que permite gerenciar o novo RG do estado de São Paulo Certo? Então, temos duas opções aqui embaixo Tanto adicionar o RG digital ou solicitar uma segunda via Caso você queira solicitar uma segunda via, só clicar nessa parte Aí aparece essa opção A solicitação de segunda via do aplicativo estará temporariamente suspensa Ou seja, não está funcionando 100% Quanto vamos dizer, né? Eu vou voltar aqui Do lado esquerdo tem esses três risquinhos Tem sobre, tem perguntas frequentes referentes ao aplicativo Então, vamos clicar aqui em adicionar o RG digital E aqui nessa tela pessoal, no primeiro passo Ele fala Aponte sua câmera para um dos dois QR code, né? Ou código QR Localizado no verso anterior do seu RG Igual vou mostrar aqui na tela para vocês Vocês precisam, né? Ler o QR code para dar continuidade aqui Então, você vai clicar aqui em ler o QR code Vai permitir o aplicativo Eu não vou conseguir mostrar nesse exato momento pessoal Porque o meu RG é um pouco antigo E não tem a opção de QR code, certo? Eu preciso até solicitar a segunda via do RG Então, nesse caso aqui eu não tenho, certo? Então, não consigo mostrar aqui para vocês Se você não queira escanear pelo QR code Você pode fazer da seguinte forma Adicionar pelo número do RG Então, eu vou clicar aqui E aqui no primeiro passo Caso você queira digitar o número do RG Ele vai te mostrar aqui Para você identificar Onde fica localizado o número do RG Identifica o segredo de campo Identifica os seguintes campos do RG Para fazer a inserção dos dados Então, você vai clicar aqui em prosseguir E aqui ele vai pedir, né? Para adicionar o RG Preencha corretamente os campos Então, você vai colocar aqui o número do RG E o código do RG interno Depois de ter feito isso Você vai clicar aqui no botão Adicionar E seguir aí Para os próximos passos Certo? Eu não consigo mostrar para vocês Porque eu já mencionei aqui no começo do vídeo Qual o motivo Que eu não tenho o RG atualizado Certo? Um vídeo rápido e curto Caso você tenha alguma dúvida Em relação ao RG Comenta aqui abaixo desse vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui!